Chegando aqui em São Raimundo das Mangabeiras, positivo meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite BR vai sendo 230, KM 300, acho que 300, positivo, acompanha o vídeo aí, curta, comenta, compartilha Vamos seguindo o amigo aí pra fazer cada vez mais vídeo aí pra vocês, positivo Olha essa região aqui como é bonita, esse eucalipto, essas árvores aí Que é a pipoca eu vou mostrando aí pra vocês ali, São Raimundo das Mangabeiras Aqui embaixo tem um tipo um balneário, um hotel, não sei explicar direito não o que a gente passa aqui na BR e vai vendo, ele fica ali dentro da, dentro dessa mata ali, mas dá pra A gente vê bastante, não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo, mas pra gente dá pra gente ver bastante coisa ali, positivo, São Raimundo das Mangabeiras 5KM, aguenta aí, tipo e pouco aí eu vou mostrando a cidade pra vocês, acompanha aí o vídeo aí, aí curtindo um pouco a paisagem aí, positivo, pra quem gosta aí de estrada de BR aí, show de bola uma paisagem dessa aqui ali na dianteira ainda continua o Breno, morador e representante da sétima parte do Brasil Nem Moeiro, estamos em busca ali do carregamento lá, depois de balsa, depois de balsa no Maranhão Vou filmar balsas pra você também, pra vocês aí, curtindo, tá bom? Aí ó, BR-230, KM-310 Aqui embaixo tem tipo um hotel, um baunilhário, eu não sei explicar não, mas vou ver se dá pra mostrar, pra mostrar pra vocês aí, fica bem aí nessa curva aí, só que ele fica dentro dessa matinha aí, aí eu vou diminuir a velocidade aqui, vou tentar mostrar pra vocês, fica bem dentro dessa mata aqui ó, olha lá, eu não sei se deu pra vocês vídeo, é massa, é tipo uma piscina, não sei se é piscina, eu sei que é, é bem bonito Tá bom meu povo, aguenta aí que eu vou mostrar agora São Raimundo das Mangabeiras Beleza meu povo, chegando aqui em São Raimundo das Mangabeiras, vou mostrar aqui a cidade pra vocês aqui, espero que vocês curtam aí, curta a cidade aí, as paisagens Tá bom? Eu não soube falar muito, como vocês já sabem, mas o que vale é a intenção, mostrar aí pra vocês aí, um pouco do nosso Brasil, o Baranil, onde eu passo né, na região que eu passo, e move em movimento aqui no estado do Maranhão Achação Raimundo das Mangabeiras pra vocês, e o próximo vídeo vai ser Balsas, Deus quiser E aí Tchau, tchau. Tchau. Aqui a noite é muito massa aqui essa praça aqui. Fizeram aí uma decoração do Natal aí, ficou massa, só que eu tô passando de dia, não dá pra ver muita coisa não. A noite ficou muito massa isso aí. São Raimundo das Mangabeiras, positivo. Tchau. 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 Levar vocês até ali mais na frente ali. Na frente tem um escola, uma faculdade, alguma coisa desse tipo aí. Um prédio bem bonito. Aí vou levar vocês até mais adiante lá. Aqui uns quatro quilômetros mais ou menos. Tá bom, meu povo? Já curta e já Já comenta aí Deixa o joinha aí pra ajudar o amigo O canal que é de vocês mesmo De acordo com o canal É crescendo a gente vai Vai se interessando em fazer mais vídeos E postando aí pra vocês E aí Aqui vai ser no porto da cidade Mas tá em construção ainda E é mais pra quem vem Do lado de Balsas pra cá Levar vocês até adianta ali Tem um Escola técnica ali Uma faculdade Eu não sei o que é não Sei que é um prédio grande que tem ali na frente Levar vocês até lá pra vocês me conhecerem O casal é um repado que tem aqui também Porque tem muita Muita árvore A gente vai vendo Mas tenta mostrar Mas não consegue não Beleza meu povo? A BR vai ser na 230 KM 300 E alguma coisa Já passou 310 Esse foi o vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês ali Não sei se é Faculdade Não sei se é Escola técnica Alguma coisa desse tipo aí Aqui na frente Tá bom? E finaliza o vídeo por lá Espero que vocês tenham gostado Curte Comenta Compartilha aí E é Sempre um prazer Fazer vídeo pra vocês aí Aguenta aí Tá chegando ali na escola técnica Faculdade Eu não sei Que eu não gosto de dar Detalhes de uma coisa Que eu não sei Eu sei que é bonito O prédio aí Tem um nome ali bem na frente Tá ali na fachada Beleza povo amado? Fiquem todos com Deus Deus abençoe e proteja Cada um de vocês Que chegou até aqui Já agradecendo aí De coração E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir